Fala meu aluno, tudo beleza? Tranquilidade? Aqui fala o professor Telmo. Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje, corrigindo a prova de bombeiros de Minas Gerais, vamos fazer aqui a prova do CFO. Galera, fica ligado aí, estou atendendo a pedidos. Se você quer que eu corrija alguma prova, vai lá no Instagram e me segue lá. Professor Telmo, aulas de física e matemática aqui é comigo mesmo, certo? Então, vamos lá, galera. Vamos corrigir a prova de física do CFO Bombeiros de Minas. Vem comigo. Olha só. Questão 41 fala o seguinte. Durante um passeio, em um dado trecho, um carro sobe uma ladeira mantendo a velocidade constante. Considere o nível de referência, energia potencial nula, como apresentado na figura a seguir. O que acontece com a energia potencial cinética mecânica do carro, respectivamente, durante esse movimento? Então, pessoal, não vou só fazer, vou dar uma explicação rápida aqui do que é a energia potencial. Potencial. Energia potencial, gente, é MGH. No referencial aqui, o H é igual a zero. Está vendo? H se refere à altura. Então, estou a zero metros. E à medida que a altura vai aumentando, a energia potencial também, certo? Então, quanto maior a altura, maior é a energia potencial. Agora, vamos ver a energia cinética. A energia cinética é o produto da massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Ou seja, quanto maior a velocidade, maior a energia cinética. Nesse caso, ele falou que a velocidade é o quê, gente? Constante. Se a velocidade é constante, a energia cinética é constante, certo? E, por último, ele fala energia mecânica. A energia mecânica, gente, é a soma da energia cinética mais energia potencial. Se uma está aumentando, a energia também vai aumentar, concorda? E, nesse caso aqui, vamos lá fazer a questão, então. Nesse caso, o carrinho está subindo. Se ele está subindo, ele está aumentando quem, gente? A energia potencial. E a energia cinética aqui é o quê? É constante. Então, qual a resposta aqui? Letra A aumenta e se refere à energia potencial. Aumenta. A energia cinética aumenta? Não. Não aumenta. A energia cinética é constante. A velocidade é constante. Então, cancela. Vamos para B. Diminui? Não, não diminui. A primeira é a energia potencial. A energia potencial aumenta. Vamos nascer aqui. Nascer, ele está dizendo que aumenta. Ok, permanece constante, é a energia cinética. Ok, e a energia mecânica aumenta. Opa, essa aqui está tudo correta. Vamos ver a letra D aqui. A letra D aumenta, permanece constante e permanece constante. Não. Essa aqui não permanece constante, por causa que a energia mecânica é a soma das duas aqui. Logo, a resposta é letra C. Joia! Espero que você tenha entendido. Se você entendeu essa questão aqui, faz um comentário agora aqui. Deixa o like já. Não esquece de deixar um like nesse vídeo aqui. Vamos lá, vamos fazer a próxima. Questão 42 Durante a apresentação, Varley precisava projetar a imagem de um objeto na parede da sala. Porém, devido a falta de equipamento adequado, ele resolveu montar um dispositivo óptico que funciona conforme ilustra as imagens a seguir. Esse dispositivo está funcionando como? Aí vem as alternativas. Espelho côncavo, gente. Não, espelho côncavo, ele não vai formar uma imagem aqui desse jeito, gente. Espelho convexo, também não. Ele bate, ele reflete a imagem. Tá? Então, aqui tem que ser o quê? Uma lente para projetar a imagem do outro lado, certo? Essa lente é divergente ou convergente? Aí você vê as aulas aqui no canal, gente. Dependendo da distância, nós temos uma formação da imagem aqui. E a lente tem que ser uma lente convergente. Essa lente aqui. Logo, gente, a resposta aqui seria uma lente convergente, letra D. Então, para você saber disso daqui, você tem que ver formação de imagem. Tem aula aqui no canal falando sobre formação de imagem nos espelhos côncavo, convexo, em espelho em geral, certo? E temos também formação de imagem em lentes. Lente convergente e lente divergente. Certo? Questão tranquila. Vamos lá para a próxima? Vamos fazer a outra? Essa aqui é super interessante. Olha só, gente. Questão 43. Em algumas épocas do ano, pistas de gelo são colocadas em algum shopping, a fim de oferecer a atração da patinação no gelo. Ao participar dessa atração, Felipe observa que a pista de gelo apresenta um risco quando os patins, em forma de lâmina, passam sobre ela. Para verificar melhor esse fenômeno, o rapaz passa sobre o gelo e se abaixa para observar bem o risco. Ele observa que, ao passar sobre a pista de gelo, com a lâmina dos patins, o gelo é derretido. E, devido a baixa temperatura da pista, volta a se solidificar logo depois. Em casa, para entender melhor o fenômeno, Felipe resolve analisar o diagrama de fase da água, conforme apresentado a seguir. Considerando a pressão local e desprezando as trocas de energia por atrito, de acordo com o diagrama de fase, o gelo derrete com a passagem da lâmina sobre ele. Por quê? Gente, para resolver isso aqui, você tem que lembrar um conceito de pressão, que é igual a força, vou botar um F aqui, força sobre área. O patin, gente, é uma lâmina. Então, o cara está com o pé aqui, vou tentar fazer o pé do cara aqui, mas ele está sobre o quê? Uma lâmina, bem fina. Então, a pressão aqui é enorme. Por quê? Eu diminuo a área, eu aumento o quê? Eu aumento a pressão. Então, pressão é força sobre área. Se eu diminuo a área de contato, eu aumento a pressão. Então, eu estou aumentando a pressão aqui. Então, em 1 atm, ele está falando aqui, ele falou 1 atm, certo? Se eu estou aumentando a pressão, está indo aqui. Está indo aqui para cima, não é? Então, o que está acontecendo aqui, gente? Eu estou diminuindo ou aumentando a temperatura? Eu vou apagar isso aqui. Se eu estou aumentando a pressão, o que vai acontecer com a temperatura? A temperatura vai diminuir, não é isso? Então, vamos ver aqui a alternativa? Então, vamos lá. Lendo essas alternativas aqui, a pressão sobre o gelo aumenta. Aumentando a temperatura? Não. Diminuindo a temperatura. Então, pode ver aqui embaixo que a temperatura está diminuindo. A temperatura com que o gelo está submetido aumenta? Não. A temperatura está diminuindo. Com a passagem da lâmina? Não. A temperatura de fusão do gelo diminui, derretendo em temperaturas abaixo de zero. E sim, está indo abaixo de zero. Essa daqui. A temperatura pode estar a zero no estado líquido ou no estado nada a ver. Então, a resposta aqui, gente, seria o quê? A letra C. É só você olhar o gráfico e acompanhar. Se você aumenta a pressão, o que acontece? Sacou? Vamos lá. Vamos fazer mais uma. É rapidinho essa daqui. Questão 44. Um jovem estudante é solicitado pela mãe para solucionar um problema de sua loja onde? Diversas vezes ao dia, adentra o cliente. Pelo fato de a porta da loja ser muito silenciosa, a mulher constantemente não percebe a chegada dos clientes. E se assusta quando esses a chamam. Para resolver o problema de sua mãe, o estudante sugere a criação de um sistema elétrico no qual acopla um imã à parte superior da porta com um polo norte, voltado para cima. E, na parede logo acima, coloca um sistema de espiras fixado ligado a uma campainha. Como representado esquematicamente na figura a seguir. Considere os pontos A e B nas extremidades da campainha. Como funciona a campainha quando a porta é aberta? Se, inicialmente, o imã se encontra exatamente abaixo das espiras. Bom, gente, vamos lá. Para resolver isso daqui, você só tem que saber o conceito da lei de Lenz. Então, pessoal, olha só aqui. Quando eu afasto, temos aqui um imã. Esse imã está sendo afastado. Então, eu estou diminuindo o fluxo aqui. Aí, ela vai criar um fluxo interno. Agora, quando eu aproximo, eu estou aumentando o fluxo. Ela cria um fluxo contrário. Então, quando eu aumento o fluxo, eu estou aproximando o imã. Ela cria um fluxo contrário. Certo? E uma corrente induzida. Quando eu afasto, a corrente agora vai ser para o outro sentido e o fluxo também. Ela vai criar um fluxo para repor isso daí. É sempre o contrário, tá, gente? Eu aumento o fluxo, ela diminui. Se eu diminuo o fluxo, ela vai aumentar. É sempre o contrário. Parece mulher, né? Mulher, quando você fala uma coisa, vai ao contrário. Então, olha só, gente. Quando eu aproximo, outra forma de dar exemplo, quando eu aproximo o norte, ela cria também um norte. Mas, quando eu afasto o norte, ela cria um sul. Ok? Então, vamos aqui olhando agora. Repare o seguinte. Nós temos aqui, então, a seguinte situação. É essa daqui, ó. A velocidade, ele está afastando. Então, é desse daqui que nós estamos falando. Aqui é aproximação. Então, não é esse daqui. Então, eu estou afastando. Bom, vou aplicar a regra da mão direita. Se eu estou afastando, eu estou criando quem? Um sul. Então, se eu estou criando um sul, abraça o fio, você vai saber o sentido da corrente. E a corrente está indo de que sentido, gente? De B para A. Certo? Então, a resposta aqui, gente, o fluxo interno na espira diminui. Sim. Porque eu estou o quê? Estou afastando. Vou abrir a porta. Gerando uma corrente elétrica induzida de B para A. Tá? Então, é isso aí que você tinha que fazer. O fluxo está aqui. Você aplica a regra da mão direita e você encontra o sentido. Então, se você quiser saber mais sobre isso daqui, veja aqui solenoide aqui no canal. Veja eletroíma aqui no canal. Tem muito vídeo que eu explico essa lei de lens também. Tem muito vídeo aqui no canal onde eu explico com detalhes todo esse processo aqui de geração de campo, regra da mão direita e assim por diante. Beleza? Vamos lá para a próxima. Vamos lá para a questão 45. Em uma residência estão ligados à rede elétrica de 127 volts. Uma TV, algumas lâmpadas e uma geladeira. O amperímetro e o voltímetro são medidores de corrente elétrica e tensão elétrica, respectivamente. Tais medidores devem ser ligados adequadamente para não causar danos aos medidores e à instalação elétrica a qual foram conectados. Uma vez que o amperímetro possui resistência elétrica muito pequena e o voltímetro muito alta. Então, esse símbolo aqui significa que está indo para o infinito. Esse aqui está próximo de zero. Certo? Na leitura da corrente elétrica, da geladeira e da tensão elétrica na TV, qual circuito apresenta a utilização correta desses medidores? Aí ele fala aqui que G é geladeira, T é TV, L é lâmpada, A é o amperímetro e V é o voltímetro. Vamos começar aqui na letra A. Esse aqui é a geladeira, está ligado em que? Em série com o voltímetro. Olha só, está em série. E esses aparelhos têm que estar ligados em que, gente? Esse tem que estar ligado em paralelo. Então, letra A já de cara, você já elimina. Vamos para a letra B. Geladeira e amperímetro estão ligados em série. Aqui está ok, certo? Lâmpada com lâmpada aqui, também está tudo certinho. E aqui a TV e o voltímetro estão ligados em que? Em série. Não pode. Está errado. O voltímetro tem que estar ligado em paralelo com todo mundo. Você quer medir com todo mundo? Não, né? Aqui ele quer que você ligue o voltímetro para descobrir a tensão da corrente da TV e da geladeira. Então, esse caso aqui está errado. Vamos lá para a letra C. Na letra C, nós temos o amperímetro ligado em paralelo. Pode cortar. Amperímetro, gente, esse medidor tem que estar ligado em série. Se você quer saber a corrente de determinado aparelho, você tem que botar ele em série. Nada de ligar em paralelo. Então, essa alternativa também eu já elimino logo de cara. Agora, aqui, geladeira e amperímetro. Está ok. Certinho. Aqui, o voltímetro está ligado em paralelo. Então, aqui eu conheço a tensão da geladeira e a tensão da TV que ele está pedindo aqui. Beleza. Então, isso aqui está tudo certinho. E as lâmpadas estão ligadas em que? Em série. Ok. Resposta, então, é a letra D. Beleza? Então, foi isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido. Vou ficando por aqui. Deixe aquele comentário maroto aí. E caso você queira que eu faça a correção de alguma outra prova do corpo de bombeiro, vai lá no Instagram, deixa seu pedido lá, me segue e grande abraço. Fui! Fui!